Salve família, streamer e criador de conteúdo do Pato Rouco falando aqui com vocês, sejam muito bem-vindos quem não conhece o canal e quem está sempre por aqui, muito obrigado por estar sempre com a gente. Família, hoje a gente vai trazer um vídeo bem diferente aqui, algo que eu sempre quis fazer só que eu nunca tive, na verdade não sei se foi tempo ou se foi vergonha na cara, e eu peguei para fazer, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre a lore do Valorant, que é um jogo que eu jogo bastante e cara, todos os jogos, todos os FPS, todos os jogos que você joga tem uma lore, por mais que você não saiba, e a do Valorant é muito pouco divulgada e eu gostaria de fazer esse estudo e mostrar para a galera aí. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e se você está chegando aí, se inscreve, acompanha a gente, dá aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajudar no crescimento do canal, não te custa nada e me ajuda muito. Então vamos lá, provavelmente eu vou olhar um pouco para o lado, porque para ver o meu texto aqui, tudo bem? Então vamos lá, eu não vou fazer muitos cortes nesse vídeo, vamos ver como é que vai ficar isso daqui. É bem simples o vídeo, vai ser apenas um resumo da história base do jogo, e depois a gente vai vir destrinchando em outros vídeos, outras coisas relacionadas à história do jogo, tudo bem? Porque tem muita coisa, na verdade, muita coisa solta, mas tem muita coisa. Então vamos lá, vamos ao que interessa, família. Olha, a lore do jogo se passa numa versão alternativa da terra, que se chama Mirror Earth, uma terra espelhada, digamos assim a tradução, né? Podemos falar depois dela, mas basicamente vamos mostrar o contexto geral aqui da história do jogo. Então, tudo se inicia com o evento chamado A Primeira Luz ou First Light, que ele acontece 10 anos antes do incidente de Veneza de 2049. Vamos mostrar um vídeozinho aqui, eu vou explicar melhorzinho sobre ele, enquanto ele vai acontecendo. Esse vídeo ele vai mostrar muita coisa do que aconteceu aqui, né? Ó, tá o Phoenix tretando com a Jet lá, vai ter uma treta bem louca, tudo mais, e a Jet, ela tá com uma Spike, a gente viu na bolsa ali que a Jet está com uma Spike. Tem umas curiosidades também que eu vou falar depois. E tá ele correndo atrás da Jet lá, boladona, essa é uma Jet do mundo alternativo. No caso do outro mundo, que eles estão aí, eu não sei ao certo se eles estão aí na Mirror ou se eles estão na Terra mesmo. Vamos tentar, a Phoenix vai dar aquele tiro e vai pegar a Spike nela. No caso vai conseguir ferrar com o rolê dela ali, né? É aí que é o início do vídeo, ele segura a Spike, ele curva o fogo dele, ele segura a Spike, e ela ficou lá pra trás. E quem tá no áudio com ele, se eu não me engano, não sei se é aqui o Joy ou se é a Sage. Você está certo? 100! Eu tenho isso. Aí ele lutou, e vai lá pra ter certeza. Ok, a Jet é braba. Conseguiu pegar ele. Aí no final, isso daí dá a entender que a Jet fugiu, né? Deu a entender que a Jet fugiu dele. Agora vai aparecer ele aí. A ult acabou. Ah! Ei, Control, então, sobre o pack aqui... E ele vê a cidade de Ascente. O mapa Ascente é gerado aí, nesse evento. Que muito provavelmente é a explosão de uma Spike. Muito provavelmente esse evento é a explosão de uma Spike. Então, a gente pode pesquisar um pouquinho depois, mais um pouquinho, pra ver o que rolou aí. Então, até aí, foi a primeira luz, que aconteceu antes do incidente de Veneza, que é esse que a gente mostrou no vídeo. Tudo bem? E esse evento, a primeira luz, ele mudou tudo no mundo conhecido ali no local do jogo, né? Desde a tecnologia até formas de governo e tudo mais. Ele mudou o mundo, realmente. E começaram a aparecer algumas pessoas com poderes, que se chamam, que são os Radiantes. Logo depois disso acontecer, os Radiantes apareceram. Foi fundado o Protocol Valorant, né? O Protocolo Valorant, falando assim. E reúne os agentes de todo mundo, que no caso são Radiantes. Agentes com poderes. E alguns outros equipados com tecnologia Radiante, que são os que não têm exatamente poderes. E uma curiosidade é o que o Brimstone e o Viper, eles foram os agentes cofundadores do Protocolo Valorant, né? No caso, o Brimstone, ele usa a tecnologia e a Viper também, ela tem uma lore por trás dela ali, que parece que ela trabalhou no laboratório lá e tudo mais. Enfim, a gente pode falar disso depois também. A função do Protocolo Valorant era proteger a terra de catástrofes relacionadas ao Radianito, que é o minério lá que causa todo esse urdunço aí. Enfim, galera, tem bastante coisa. Esse é o contexto base, é o início de tudo, é o start ali da história do jogo, né? Mas tem muito mais coisa. O problema é, é tudo ponta solta. A gente tem que pesquisar muito pra entender essa lore e tentar explicar alguma coisa aqui. Eu precisava lançar esse vídeo pra eu iniciar com esse quadro aqui no canal. Eu tava há um tempo procurando um tipo de conteúdo assim e precisava iniciar com isso. Os personagens, em geral, eles têm algum tipo de ligação. Por isso que quando você joga, dependendo dos personagens que estão na sua partida, tem aqueles áudios que eles interagem entre si e tudo mais. Enfim, basicamente eles ali se conhecem bastante, a maioria dos personagens se conhecem, né? E os personagens, eles vão desde origens criminosas até militares. Essa é a história base do jogo. E, galera, foi um breve resumo da história pra vocês. Só pra quem não sabe nada, porque eu não sabia nada. Eu sou muito curioso sobre isso e não sabia. Então, eu fui dar uma olhada. Só achei site gringo, inclusive. Vão vir novos vídeos falando sobre a história do jogo. E especificamente sobre cada fator. Beleza, família? Então, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês quiserem acompanhar o Patinho também, ele tem lives todos os dias. Eu vou deixar os links na descrição ali. Tem canal aqui no YouTube também, que a gente faz live e outras plataformas, né? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Não se esquece de dar aquele like, de se inscrever e ativar o sino pra continuar acompanhando a gente. Beleza, família? Muito obrigado. Valeu e tchau!